Oi, beauties! Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje temos uma convidada especial. Eu já tinha falado que íamos ter aqui uma convidada especial, que é a Marisa Freira. Olá, meninas! Toda a gente a conhece, não é? Claro, ela tem mais seguidores que eu, mas... Não sei, não sei. Ai, testei. Mas pronto, nós juntámos as duas para gravar um vídeo para o canal dela. E eu, entretanto, quando ele estiver no ar, eu deixo aqui alguns, não é? O vídeo para vocês poderem ver. Não vais pôr o vídeo aqui na minha cara? Não, isso foi por subscrever o teu canal. Ah, pronto! Por ali a cara dela. Mas, nós então, como nos juntámos, pensámos também em responder a uma tag, que depois respondemos porque é que escolhemos esta tag, porque é uma das perguntas. Portanto, a tag chama-se Toda a Verdade do Youtube. E eu fui tagueada por esta mina deste canal, eu sou péssima com nomes, portanto, é entre pincéis e batons, batons e pincéis, qualquer coisa assim, que está aqui, eu sou mesmo muito má com isso. E a Marisa também foi tagueada... Pela Ana Correia. Pela Ana Correia, que também assiste aqui os vídeos, portanto, Ana Correia, estamos a responder a tua tela. Não esqueci de ti. Pronto, vês? Isto é uma maravilha. Neste caso, então, vamos começar, são 17 perguntas, vamos tentar responder assim, muito, vá, de modo curto, porque senão nunca mais temos aqui. As respostas plásticas. Sim. Então, vamos começar. Pergunta número 1. Há quanto tempo estás no Youtube? Começa. Eu estou no Youtube há um ano e meio, se bem que eu já tinha em mim a contar há muito tempo. Sim. Mas eu só comecei a fazer vídeos mesmo para o meu canal, digamos assim, há um ano e meio. Eu tenho o Youtube há cerca de um ano e meio, dois anos. Sim. Que também, ao início, eu também não colocava vídeos. Queria ao mesmo tempo o blog, mas depois... Mas é mais ou menos a mesma altura. Pergunta número 2. Quais os vídeos que gostas mais de assistir? Bem, eu gosto muito de ver vídeos de compras e também vídeos de decorações. Tudo o que é decoração para a casa, decoração, mesmo até de exteriores, são decorações de jardins. Sim. Adoro. Sim. Sim, porque tu também fazes muito... Ai, aquelas coisinhas... O doing yourself. Sim. 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 O que vídeos faço a você mesmo eu adoro. Sim. Então, vês muito. Ela faz muito isso. Eu gosto mais de vídeos de maquilhagem. É um vício. Eu vejo todos os dias vídeos de maquilhagem e vídeos de paródias, porque vocês já sabem que eu sou obcecada por Dioxena, Pepper Ann, Miguel Luz e afins. E estão a falar contigo. Não faz mal. Pronto. Isto fica sempre bem. Sai daqui. Ok. Mas, pronto. São estes dois tipos de vídeos que eu gosto. Isto é muito bom. É assim. Deu-te a pôr likes no Facebook, sabes disso. Enfim. Pergunta número 3. Três qualidades que mais vês no YouTube? Eu não percebi isto. Se calhar qualidades das pessoas que gravam os vídeos. Ok. Se calhar. Então, a primeira acho que é a originalidade. Eu ligo muito a originalidade das pessoas. Em segundo lugar é a assiduidade também. Eu não gosto de acompanhar canais em que se calhar põem um vídeo hoje, depois só põe um vídeo para o mês que vem. Não gosto. E a terceira qualidade é, talvez, serem espontâneas. Eu gosto de pessoas verdadeiras e gosto mesmo de ver que aquela pessoa que eu estou a ver é assim na vida real. É verdade. Eu, três qualidades. Gosto de excelentes edições de vídeo. Eu sei. Nem toda a gente. Aliás, eu não percebo nada de edições de vídeo. Mas adoro. Eu adoro o canal da Joana Nunes e da Inês Rochinha porque tem edições a sério. Muito boa. A Inês é brutal mesmo. Adoro. Está tudo uma como outra. Gosto muito. Eu ligo também muito à miniatura do vídeo. Porque é isso que me faz abrir o vídeo. Se tiverem uma miniatura assim muito coisinha. Eu, às vezes, nem sequer abro. E depois gosto muito que as pessoas sejam espontâneas. Não tem que ter medo. Tem que ser elas próprias. Portanto, eu valorizo muito isso na YouTube. Até porque é muito chato. Tipo, tu abris um vídeo e vês uma pessoa só ali parada. Nananã. Nananã. Não é? Não sei. Se calhar como nós somos assim mais palhafatosas. Sim. Eu gosto disso. Eu adoro os vídeos da Silvia, por exemplo. Silvia Diogo. Silvia Diogo. Ela é super espontânea. Ah, e ela é tão querida. Já a conhecer? Ah, sim. Sim. Pergunta número 4. Três defeitos que mais vês no YouTube. Ui, defeitos. Se calhar posso pegar um bocadinho nisso das pessoas não mostrarem vida nos vídeos. Porque eu acho que quando as pessoas acessam um vídeo para ver, elas querem um vídeo que seja bem disposto. Que seja colorido. Mesmo que seja curto. Mesmo que seja curto. Mas um vídeo que tenha vida. E aquelas pessoas que não trazem vida aos vídeos. Acho que é um defeito. É um defeito também, às vezes, muito má qualidade nos vídeos. Porque é assim. Às vezes não é só o facto das pessoas não terem o equipamento certo. Pois é isso. Não tem... Por exemplo, grava um vídeo. Ele está desfocado. Publica-o mesmo assim. E... Eu estou com batu nos dedos. Eu já vi. Sim. Porque eu é assim. Eu gravo. E depois quando estou a editar, se eu vejo algum erro, se for preciso eu gravo de novo. Faça outra vez. E há pessoas que não têm esse cuidado. E o terceiro defeito. Talvez aquelas pessoas que têm um ídolo no YouTube e tentam à força toda imitar esse ídolo. E isso nota-se perfeitamente para quem está a assistir. Sim. Eu, por acaso, concordo com os defeitos que ela apontou, pá. Porque, pá, partilho da mesma opinião. E o que mais me irrita mesmo é aqueles que tentam imitar. Podes gostar da pessoa, mas... Porque é a introdução que é muito idêntica, é o final. É. Os vídeos, às vezes, por exemplo, essa pessoa famosa faz um vídeo sobre um quarto. E ela vai e grava o quarto dela também. Sim. E não é só um vídeo. Vês que é constantemente. Sim. E se há muita cópia, pá. Sim. Pergunta número 5. O que pensas das avaliações dos vídeos? Isto é o gosto e não gosto? Eu acho que sim. Epá, eu gosto muito dos likes e não gosto dos... Esta é fácil, não é? Como é que se diz? Não, eu acho que é assim... Don't like? É o dislike. Dislike. Eu sou péssima em inglês. Porque, assim, antigamente havia o hate em que tu tinhas as estrelinhas e podias pôr o hate no vídeo. Ah, isso não sei. Querias dar 3, 4, 5 estrelas. Não sou desse tempo. E agora, pronto, já não há e há o like e o dislike. Mas eu acho que prefiro o like e o dislike porque, às vezes, é um bocadinho injusto qualificar um vídeo. Olha, eu abolia o não gosto. Podia ser como no Facebook. Ou gostas, ou gostas. Sim, ou gostas, ou gostas. E pronto, não gostas. Não gostas, pois não liga no x em inglês. É, olha, é mesmo isso. Pergunta número 6. O que achas mais importante num vídeo? O som. Eu acho o som. Só não sei da importância. Podes ter uma luz, mas não aviso o que a pessoa está a dizer um bocado já. Não, mas é verdade. Sim. Se for um vídeo a explicar qualquer coisa, é o som. Mas sabes que eu também dou muita importância ao cenário. Se for um vídeo e tiver um bom cenário, eu cativo-me mais. Sim, é ao ar livre e tudo. Coisa tão bonita. Não, nós temos aqui uma softbox super poderosa que nos está a dar o sol. Yeah, não é o sol. Isto é tudo equipamento nosso. Isto aqui é tudo um cenário? É um póster? Sim, sim. Também que eu sou de arte. Pergunta número 7. O que te faz subscrever um canal? Eu gostei. Pois. Até lógico, não é? Ok. Não. É mesmo. É eu ver aquele vídeo e depois vou sempre espreitar o canal inteiro. Sim. E vejo aquele género de vídeos que se identificam comigo e subscrevo. Eu faço isso muitas vezes, porque eu tenho uma lista de subscrever. É assim, à partida eu vejo o primeiro vídeo. Se eu gostar vou ver o segundo, vou ver o terceiro. E se calhar, se eu me identificar com a pessoa ou se eu gostar muito daquele conteúdo, se eu acho que ela tem qualidade e isso tudo, sim, subscrevo. Olha, tem. Não subscrevo, às vezes quando as pessoas vão lá, olha, subscrevi o teu canal, retribui. E eu, what the fuck? Eu vou ver. Sim, eu vejo. Apá, só subscreve se gostar. Apá, mas também... Mas comente, pá. Mas há muita lata. Aí é. Fogo. Pergunta número 8. Avalias e comentas sempre um vídeo das tuas subscrições? Na maioria das vezes, sim. Eu... Na maioria. Pode ser. Ai, que vergonha. Eu, por acaso, não. Eu é assim, eu vejo quase todos os vídeos, mas eu confesso que quando chega a hora de comentário, às vezes esqueço-me. E então simplesmente passo para o próximo vídeo. Ai não, eu comento no meio do vídeo. Eu estou a ver o vídeo e apetece-me dizer ali qual eu escrevo. Pois. Já chegou a ter uma altura que comentei assim várias vezes no mesmo vídeo. Não. Eu, por acaso, desde há uns tempos para cá que eu notei que esse é um defeito que eu tenho e eu estando a tentar comentar mais nos vídeos das minhas subscrições. Mas deixar like... Ah, isso sim. Quando gosto, pá, deixo sempre. Sempre. Isso é quase intuitivo. Sim. Há meninas que já me disseram que quando entrou no meu canal, no vídeo, clicam logo. Tipo, e eu? E ver o vídeo primeiro. Moxa, mas é fofo para mim. É, é fofinho. A pergunta número 9. Quando vês o número de subscritores crescer, muda algo em ti? Epá, eu cheguei a hora de 2000. Obrigada. E sou vocês. E aí, dê-se lá. E fiquei bem feliz. E acho que isso mudou porque eu pus no Facebook, pus no Instagram e fiquei estérica em casa. Portanto, assim. Liguei a minha irmã pelo Skype e eu, vê, já tenho 2000 subscritores. Que ela eu vi. E pronto, é isto. É assim, a mim não muda nada enquanto pessoa. Mas é claro que eu fico extremamente feliz. Porque eu encareço a pergunta muitas vezes quando as pessoas têm um certo número que começam a se vir à cabeça. Ah, não? Então acham-se muito importantes e isso. Isso não. Mas que fique lá muito feliz e faça uma festa e salto e canto e sim. Isso acontece. Mas eu fico feliz, não é? Tipo, chegar aos 2000 ou assim. Tipo, se eu vi que tenho lá, sei lá, mais 5. Seja no Youtube ou num sítio qualquer. Eu fico feliz. Mas é um objetivo, Platanem. Porque tipo, não ligamos a esse ponto. Agora queres 3000, claro. Não ligamos a esse ponto. Não ligamos a esse ponto aos números. Ah pá, mas é uma gratificação. Vês que, ah pá, estás a chegar a mais público. Isso é bom. Porque tu através das subscrições consegues ver se estás a conseguir captar mais pessoas ou não. Pergunta número 10. Ou seja, já alguma youtuber te desiludiu? É pá. Uma sim. Não vou dizer o nome. Não vale a pena. Mas, é pá, podia ter excelentes vídeos. Podia publicar vídeos com mais regularidade. Que eu sei, sim. Mas não o faço. E eu tenho pena porque tinha conteúdos excelentes. Mas não vou dizer quem é. Não interessa. Eu por acaso também fiquei muito desiludida com uma. Mas também não vou dizer quem é. Que é para não criar aqui especulações e coisas do género. Mas ela não foi nesse sentido. Foi no sentido em que ela é assim. Tem muitas, muitas subscrições. Sim. E eu acho que ela é uma dessas pessoas que se calhar não é tão humilde como deveria de ser. Que acho que, não sei, deve ter dado um bocadinho a volta à cabeça. Sim. E eu lembro-me que eu via sempre os vídeos dela e comentava sempre. E até que houve um vídeo que ela publicou um assunto muito delicado. E eu fui ao perfil pessoal dela do Facebook e escrevi uma mensagem deste também. Porque eu me identificava e passei por um problema idêntico e quis dar a minha experiência. E ela só me respondeu seis meses depois. E foi algo do género. Ah, obrigada pelo apoio. Tchau. Ah, sim. Isso já me aconteceu também. É frustrante, não é? Sim. Mas não foi com o YouTube. Foi com uma blogger. Que eu também mandei um e-mail e não sei o que aí. E nunca me respondeu até hoje. E eu já estive com ela pessoalmente. Portanto, até lá. É assim. Mas eu continuo a adorá-la e vejo sempre. Ah, sim. A minha também continua a ver os vídeos. Só que, opá. Tipo... Não vou voltar a cometer esse erro. Pergunta número 11. Como é que achas que deve ser uma youtuber? Natural? Espontânea? Simpática. Bonita. Bonitas somos todas. Isso depende do gosto de cabelo. Não sei. Temos que saber comunicar bem. Sim. Não dizer palavrões, pelo amor de Deus. Sim. Eu detesto... Vá, pessoas do norte eu dou um certo desconto. É só porque são no norte. Pergunta número 12. A imagem de uma youtuber é importante? Se grava com ou sem maquilhagem? Estatura física, etc. Epá, estatura física, por amor de Deus. Isso é relativo. Tá bom. Agora tem que ser todas tipo modelos? Não. Ah, eu não sou modelo. Estou aqui. O que é que tenho? E tenho o meu sucesso por isso. Nem eu. Ando nos vindados a ver se isto me passa. Mas, por amor de Deus. Não, acho que isso não tem nada a ver. Com maquilhagem ou sem maquilhagem? Eu acho que com maquilhagem é mais lógica. Mas também depende do vídeo. Sim, mas eu já fiz vídeos porque eu estava com um problema na vista. E fiz vídeos sem... Sem maquilhagem. E pedi desculpa ao início e... E vocês aí desse lado, muitos de vocês disseram, epá, não tens pedido desculpa, não precisas estar sempre com maquilhagem, tipo... Eu também me aconversei o caso da maquilhagem não podia usar e gravei aquele vídeo de cara lavada. E então? Sim, mas eu gravei imensos. E eu tenho umas olheiras que doem. Sim, mas agora é assim, se tem o cabelo curto, se tem o cabelo comprido, se está na moda, se veste uma roupa de espete em ossos, uma Kate Spade. Sim. Mas é normal que hajam vários géneros físicos e não só para a pessoa se identificar. Claro. Não. Tipo... Pergunta número 13. Achas que o YouTube é uma comunidade ou está a tornar-se uma competição? Eu acho que é uma comunidade. É uma comunidade. Acho que se nota. É. Eu pelo menos já, já conhecia algumas e não senti que houvesse ali alguma competitividade entre nós. É assim, eu noto que é uma comunidade sem dúvida porque há muito companheirismo e eu sinceramente na internet há espaço para toda a gente. Porque as pessoas que gostam de ver a Ana não vão deixar de a ver por subscrever o meu canal e vice-versa. Vêm todos. Tipo, conseguem ver todos. E então acho que não há motivo para isso. Se bem que eu identifico que há YouTubers que lá está, que têm um bocadinho o rei na barriga e às vezes pecam um bocadinho por isso e na falta de humildade. Porque eu, por exemplo, nesta série que eu estou a fazer de vídeos com várias YouTubers, eu mandei emails para várias para fazer esta colaboração e eu notei que algumas disseram tipo, ah, não porque eu não tenho tempo. E ainda me disseram de tipo, ah, se eu fosse aceitar todas as colaborações que me pedissem então eu não fazia mais nada. Ok. Eu tive essas respostas. Ok. Por isso é assim. É. Existe. Mas isso não é por causa do YouTube, é da pessoa. Existe uma ou outra, mas na grande maioria é uma comunidade, sem dúvida. Pergunta número 14. Porquê é que achas que as pessoas assistem os teus vídeos? Eu espero que seja proposta, mas isso é a minha humilde opinião. Não, mas não é. Sim, é porque se identificam connosco. Sim. Gostam do tipo de vídeos que gravamos, gostam da qualidade. Se calhar pessoas que começaram a assistir-nos muito recentemente, que notaram já assim um grande crescimento da nossa parte, e depois há aquelas que começaram a assistir-nos no início e que viram o nosso progresso e gostam. Eu tenho a Tânia, sim, a Tânia da Chocopinco, que me segue desde o início, desde o outro bloco. E há uma foto. E eu adoro, vai. Exato. E não temos nada a ver uma com a outra. Toda PINCO. Ela é toda de bonequinhos fofinhos e não sei o quê. Eu não tenho nada a ver. Gosto muito ao número. Conta número 15. O que achaste desta tag? Eu gostei. Quando me taguearam disseram que eu tinha sido uma das tagueadas porque normalmente eu digo o que penso. E não me preocupo com as pessoas. Acham bem ou não? Claro. E eu acho que isto é uma tag muito de verdade, literalmente. E que, epá, toda a gente tem que perceber que o YouTube não é uma cena de outro mundo. Somos pessoas na mesma e não temos que ser falsas só porque estamos deste lado da câmera. Eu concordo plenamente contigo. Mas é assim, é uma tague porque às vezes as pessoas que nos assistem não veem a nossa opinião do nosso próprio meio. Sim. E então aqui está. E isto é dar tipo... Não, mas isto é dar, sei lá, ênfase ao YouTube. Muita gente acha que isto é tipo uma parviz. E, epá, para mim não é. Para muita gente não é. Pois. Nós queríamos viver disto e não dá. Pois. Há países que dá. Olha, pode ser que eu lá consiga. Pois. Já. Ainda vou gravar vídeos com a Zuela. Eu também quero. Não porque eu não sei falar não. Não tenho que ir para o Brasil ou assim. Pelo menos falo em português. Pergunta 16. O que te levou a responder a esta tag? Fomos tagueadas. O que me levou a responder a esta tag foi ela. Ah pá, é assim. Tivemos a gravar. Foi como eu disse antes. Tivemos a gravar um vídeo para o canal dela. E, epá, já que estamos juntas gravávamos um para o meu. Entretanto, a semana passada eu fui tagueada. E eu também. Ela também. E achámos que tinha muita graça fazermos esta tag juntas porque, epá, dizemos o que estamos a dizer e não nos preocupamos muito com isso. Até porque não estamos a dizer nada normal. Mas, então, acho que fazia todo o sentido gravar esta tag juntas. Foi por isso que nós fiemos esta tag, certo? Sim. Porque isto é o negócio de tudo. Pergunta número 17. Quem nomeias para responder a esta tag? Epá, nós não pensámos nisso. Vamos ver os nomes que nos saem. Sim. Olha, a mim saem-me sempre os mesmos. Que eu sou muito fã, é por causa disso. Não é que eu não gosto dos outros, mas, tipo, é aquelas que eu abenço sempre. Que é a Silvia Liseogo, a Inês Rileiro, a Joana Nunes e a Mafalda, a Maria Vaidosa. Pronto, pronto. Quatro, já está. E então eu, se calhar, vou nomear a Mónica Borges, a Vanessa Pereira, a Inês Domingos, também gosto muito dela. Sim. Fez anos ontem. Ontem sexta. Ontem sexta. Dia vinte. Já não vai ser ontem, mas... Pois, mas não faz mais. E mais? Não sei. Já que sabes quem é que tu vês, não sei. Ai, eu estou, eu estou. Olha, vou nomear a Taciela Alcoleia e a Zoela. Olha, ela vai ser VIP. Estão a ver a situação. Pois é isto. Fala aqui com uma pobre. Olha, até parece. Eu estou sempre assim, na brincadeira. É, sim. Por isso é que nos damos bem para a Mónica. Mas pronto, meninas, foi esta até. Espero que tenham gostado da presença da Marisa. Claro, acho que vai ser das poucas vezes que ela vai aqui aparecer, porque ela só mora. Mas ela está a dizer que eu tenho que ir lá vê-la. Vai ter é que traduzir porque eu sou péssima em inglês. Deixem aqui nos comentários. Não acham que ela devia ir lá a Inglaterra e gravar um vídeo comigo? Oh, meu Deus. Eu acho que sim. Eu vim em Lisboa gravar um vídeo contigo. Ah, também não moro assim tão longe. Eu moro no Barreiro. Atravessaste o Rio. Ah, não me interessa. A tu também tens que atravessar o Rio. Pronto, está bem. Então deixem cá em baixo, se vocês quiserem. Eu acho que a minha irmã vai gostar dessa cena, porque ela também quer que eu vá às costas. Mas pronto, espero que tenham gostado. Passem no canal da Marisa, se não conhecerem, que eu acho, tipo, impossível. Mas subscrevam, vai estar assim, na carita dela, agora neste momento. E deixem um like se gostaram do vídeo. Se são novas aqui no canal, subscrevam cá em baixo, neste retangulo vermelho abaixo da Marisa. Aqui. E comentem o que acharam do vídeo cá em baixo e espero que tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Ai, deixei de desligar, vamos a mexer. Vai mexendo para cima, acho que é o nome. Como é que diz o olá? Hey beauty! Calma! Estou a brincar? Ok. Ai, veja, isto desligou. Olha, foi a Mónica que fez as minhas. Quer dizer, sim, é verniz. Mas não é gel. É, é sim, mas não sei dizer o nome disso. Primeiras minhas de gelo, acreditas? Ah, mas são mentiras. Ok, está lá. Azul? Sim. Oh, digo, hey beauties, olá! É? Espera aí. Agora pera, no momento que eu me vou acelar. Just a moment, please. Vem só um segundo que está a nova, não é meu. Isto é... é muito lindo, mas não é meu. Ai, caras, agora. Tá. Vamos clicar aqui, quer para ver? Ok. De jeito que isto não foi. A ver, sim. E já lá apareceu. Olá! Ok, acho que não desfoco.